Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, pode estar querendo dizer o incontível. Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível. Por isso não se meta a exigir do poeta, que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer.